Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, segunda-feira, 22 de março. Confira os destaques desta edição. Decreto estabelece protocolos de bandeira preta com cogestão. Especialista dá dicas para fugir de fraudes online. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E durante a tarde da última sexta-feira, dia 19 de março, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de tráfico de entorpecentes em uma residência localizada na rua Santa Inês, no bairro Linho. No local, os policiais efetuaram a abordagem de uma mulher, sendo que em revista ao interior do apartamento foram localizadas diversas porções de cocaína, pesando ao todo 1,23 kg, uma balança de precisão e R$ 5 mil em dinheiro. Diante dos fatos, a mulher de 25 anos de idade foi presa e encaminhada à delegacia de polícia de Erestim, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, sendo a mesma ouvida e após encaminhada ao Instituto Penal de Passo Fundo, local em que permanece à disposição da Justiça. E a Prefeitura de Erestim publicou na manhã desta segunda-feira o Decreto 5.175, que define protocolos e medidas sanitárias relativos à bandeira preta com congestão. O documento, assinado pelo Prefeito Municipal Paulo Alfredo Polis, leva em conta a retomada da congestão regional e a atualização das regras do distanciamento controlado no Decreto 55.799, publicado pelo Governo do Estado no último domingo, dia 21. Além de permitir aos municípios adaptarem seus protocolos à realidade local, o documento prorroga a suspensão de atividades não essenciais, entre 20 e 5 horas da manhã, dos dias úteis e durante todo o final de semana e feriados até o dia 4 de abril. O município também levou em conta o plano de congestão do Comitê Covid da Secretaria de Saúde e do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação de Municípios do Alto Uruguai, AMAL, que foi aprovado na última quinta-feira, dia 18, pelo Governo do Estado. O prefeito Paulo Polis também enviou um vídeo pedindo colaboração de todos nós nos próximos dias. Acompanhe. Bom dia, pessoal. Acabei de assinar e já estaremos publicando imediatamente, conforme eu combinado, são sete horas, aqui o decreto acompanhando a questão estadual, sim, o decreto estadual. Vai estar detalhado no site da Prefeitura e já vamos mandar para os veículos de comunicação em seguida sobre o que pode e o que não pode, o tempo do distanciamento. Sempre lembrando, mantenham, mantenham, sim, o uso da máscara de maneira correta. O distanciamento, principalmente nos comércios essenciais e não essenciais, é muito importante, pessoal. Para nós não voltarmos de novo à bandeira preta, vamos ter cuidado. Nós vamos melhorar também a questão da fiscalização orientativa. Usem álcool gel, cuidem muito disso. Isso é bem importante e, acima de tudo, pessoal, saibam que cada um de nós tem que cuidar do outro, porque a situação nos hospitais ainda está muito difícil, sim. Vou ter certeza, mas o decreto já está aqui e vai valer a partir de agora. Saiba as regras atualizadas da cogestão de bandeira preta para bandeira vermelha. Administração pública, reforço teletrabalho e teleatendimento, lotação máxima de 25% dos trabalhadores presencialmente. Praias, praças e parques, a permanência em praças, parques e faixas de areia de água doce ou de água salgada segue vedada. O banho de mar também continua proibido. Fica permitida a prática de esporte aquático individual. Comércio, essencial e não essencial. Presença máxima de uma pessoa para oito metros de área. Exigência de cartaz com número máximo de pessoas. Horário preferencial para quem pertence a grupo de risco. Feiras ao ar livre. Deixa clara a inclusão e a autorização de comércio de produtos alimentícios em feiras livres de produtos alimentícios agrícolas. Distanciamento de três metros entre as barracas. Restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias. Lotação máxima de 25%. Distanciamento de dois metros entre as mesas. Máximo de quatro pessoas por mesa. Proibido música ao vivo. Hotéis e alojamentos. Lotação máxima de 50% nos estabelecimentos que tenham o selo turismo responsável. Lotação máxima de 30% nos estabelecimentos sem selo turismo responsável. Áreas comuns fechadas em todos os estabelecimentos. Indústria e construção civil. Lotação máxima de 75%. Lotação de trabalhadores. Distanciamento interpessoal nos postos de trabalho e também nos refeitórios. Parques temáticos de aventuras, jardins botânicos e zoológicos. Lotação máxima de 25% de trabalhadores exclusivo para manutenção. Sem atendimento ao público. Teatros, auditórios e casas de espetáculos. Inclusão de autorização de lotação máxima de 50% de trabalhadores limitado a 30 pessoas. Exclusivo para captação de produção audiovisual. Lives. Museus e biblioteca. Lotação máxima de 25% dos trabalhadores. Sem atendimento ao público. Cinemas, drive-ins, feiras, congressos, eventos sociais e corporativos. Festas, festejos e procissões. Não é autorizado serviços de educação física, academia e piscinas. Inclusives em clubes e condomínios. Exclusivo para atividade individual com fins de manutenção da saúde. Lotação de uma pessoa para cada 32 metros de área útil de circulação. Obrigatoriedade de cartaz com número máximo de pessoas. Grupo de no máximo duas pessoas para cada profissional habilitado. Clube sociais e esportivos, fechamento de área comum e áreas de lazer. Academias, piscinas, conforme protocolo, serviços de educação física. Permitida a prática de esportes coletivos, duas ou mais pessoas. Competições esportivas somente mediante autorização do gabinete de crise. Jogos de campeonato de futebol, FG, CBF e comembol somente após as 20 horas. Serviços de higiene pessoal, cabeleireiro, barbeiro e esteticistas. Máximo de uma pessoa para cada 8 metros de área. Obrigatoriedade de cartaz com número de pessoas. Distanciamento de 2 metros entre clientes. Horário preferencial para grupos de riscos. Serviços de higiene e alojamento de animais, pet shops. Lotação máxima de 25% dos trabalhadores. Missas e serviços religiosos. Lotação máxima de 10%, limitada a 30 pessoas. Bancos, lotéricas e serviços financeiros. Lotação máxima de 50% de trabalhadores. E controle de acesso, através de senha ou agendamento similar. Serviços sindicato, conselhos imobiliários e consultorias. Reforço, teletrabalho e teleatendimento. Lotação máxima de 25% dos trabalhadores. Serviços domésticos, faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás e jardineiros. Obrigatório uso correto da máscara por empregados e empregadores. Condomínios. Fechamento de áreas comuns. Transporte rodoviário fretado, metropolitano, executivo, seletivo e interestadual. Lotação de 50% dos assentos. Transporte coletivo urbano. Lotação máxima de 50% da capacidade. E uso contínuo e correto de máscara. As medidas sanitárias já passam a valer nesta segunda-feira, dia 22. Lembrando que, independente das regras da bandeira preta com congestão, a suspensão geral de atividades não essenciais entre 20 e 5 horas da manhã segue em vigor. No próximo bloco, você confere. Fique ligado nas dicas para não cair nos golpes online muito praticados em tempos de pandemia. E também, o município de Erechim iniciou vacinação de idosos com 73 anos a partir desta segunda-feira. E nós vamos falar também sobre a previsão do tempo. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Master Supermercados Master Supermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Saúde, deu início, nesta segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 de primeira dose, para idosos que tenham 73 anos completos ou mais. A vacinação ocorre na unidade básica de saúde de referência de cada munícipe, a partir das 9 horas da manhã. Ainda aqueles que receberam a primeira dose do imunizante e já estão na data da aplicação da segunda dose, podem se dirigir à sua UBS de origem para a aplicação da vacina. Sempre lembrando que é necessário levar a documentação. Entre elas, o comprovante de residência, CPF, identidade e cartão do SUS. E para a aplicação da segunda dose, é imprecedível a apresentação da carteira de vacinação que comprove o recebimento da primeira dose da vacina. Proteger o seu negócio contra fraudes online é também contribuir para o sucesso dos negócios nesse meio e com a sofisticação da atuação de criminosos, é essencial se prevenir de ações maliciosas, adotando ferramentas robustas e boas práticas para reforçar a segurança em operações online. O coordenador dos cursos de área de informática do Senac Erestim dá algumas dicas para você estar atento. Preste atenção. Um dos mercados que tem um futuro promissor é o mercado da informática, da tecnologia de informação. E para falar um pouquinho sobre essa questão, esse momento oportuno para você que de repente está querendo se profissionalizar, nós convidamos o professor do Senac, também coordenador da área de TI, o Rogério Ciotti, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa demanda tão alta do mercado por esse tipo de profissionais. E aonde será que nós vamos encontrar esses profissionais? Bem-vindo, Rogério. Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Tudo joia. O computador se tornou fundamental na nossa vida. O computador, não só ele. A tecnologia, hoje os exames computadorizados, para ir fazer compra no mercado também, já existe a máquina que faz a cobrança, que é um sistema. Então, a nossa vida, ela gira em torno do sistema de informática. Isso não vai mudar. Isso está em ascensão e vai continuar ainda por longos anos. Eu não acredito a gente ver isso. Isso está palpável. A matemática, a ciência da computação, ela é derivada da matemática e a matemática é para facilitar nossas contas. Então, se for comprar no mercado, se for fazer qualquer coisa que envolve números ou que a gente consiga transformar em números, a gente consegue usar um algoritmo computacional. E ele vem para facilitar a nossa vida, né? Porque imagina se cada um que fosse no mercado tivesse que esperar a pessoa somar tudo em uma calculadora ou manualmente. E quando é para facilitar a nossa interação com o meio, com o social, com outras pessoas, é algo que a gente gosta, né? Com certeza. É mais fácil, não perca o tempo, é mais fácil de fazer um cálculo com o smartphone, é mais fácil de buscar informação. E isso foi evoluindo ao longo do tempo. E aí, na década de 2000, ali que chegou a grande sacada da internet e os dispositivos móveis para a gente estar conectado com a nossa rede social virtual a todo momento. Isso não quer dizer que nunca existiu a rede social, ela sempre existiu, só que ela era física, agora ela é virtual. Então, tudo mudou para o virtual. O dinheiro é virtual, a rede social é virtual, os seus amigos praticamente são virtuais. E junto com isso vem toda uma cadeia de mão de obra, de mercado, de uma nova linguagem, um novo modo de vida do youtuber, do jogador. Um desejo das crianças também, diferente do que a gente tinha um pai que tinha um filho que queria ser jogador de futebol. Agora, eles querem ser jogadores de jogos virtuais, né? E quem vai dizer que isso não é um aparato palpável hoje de se ganhar muito dinheiro? São as novas profissões que surgem no decorrer do ano e na evolução da tecnologia. Quando íamos imaginar que íamos fazer reunião em família pela tela do computador, cada um em uma cidade e de repente em outro país? Uma coisa que não era palpável para nós hoje é uma realidade para nós. Aproximou muito, a tecnologia aproximou a gente das pessoas. E ela está humanizando quase que as coisas, né? Porque hoje você pode ver a outra pessoa, você pode... Naquele momento você pode ver outras pessoas ao redor. Então, está muito mais fácil essa interação. Só que junto com isso, vem a parte da segurança, né? Vem a parte... Como tudo é novo, tudo é um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento às vezes traz alguns transtornos. Exemplos são invasões aos micros, invasões às reuniões, aos eventos virtuais. Porque o pessoal ainda não está acostumado com tudo isso. Agora também, já tivemos pouco tempo aí, grande quantidade de dados vazados de empresas. E ainda, talvez o funcionário que está dentro da empresa, eu acho que é dele que provavelmente parte essa falha de segurança. A tecnologia, os servidores, os firewalls, muito avançados. Mas ainda a gente está aprendendo com usar todas essas ferramentas, né? E isso é um processo normal, eu diria, que não vai existir uma forma de a gente abranger toda essa aprendizagem que a gente teve, por exemplo, agora, em 2020, nessa pandemia, de uma forma que tudo funcione... Sincronizado. Sincronizado, a palavra exata, né? E junto com isso, Sandra, tem alguns dados que são importantes das pessoas saberem, e não é por causa da pandemia. O mercado de tecnologias de comunicação, de informação, ele... Vamos pegar de 2017, que são os dados que tem na Brascom, na associação, né? Desde 2017 até 2024, ele vem em uma crescente de 6%, 6%, 7%, 6%, 7%. Ah, é 6%. São 6%, mas é uma demanda de profissionais que ela varia de 40 a 60 mil profissionais ano, novos no mercado. Certo. Que o mercado exige a mais. E se a gente pegar informações, por exemplo, do Ministério da Educação, os cursos de tecnologia, de informação e comunicação, são os que mais têm evasão. E aí, esse profissional, ele está praticamente escasso. Porque a cada 10 mil habitantes, nós formamos dois que trabalham. E é uma área tão curiosa, que atrai tantas pessoas a conhecer, e mesmo assim, ela tem escassez. Mesmo assim. É que a gente confunde muito aquele que joga e que mexe com o computador, do que aquele que faz algo no computador que possa ser vendido para a sociedade. Certo. Porque muitos pais, às vezes, pensam, não, meu filho, ele passa o dia inteiro no computador. Sim, ele pode passar o dia inteiro no computador, num jogo ou numa rede social. Mas o que ele pode vender para agregar para um negócio, uma planilha, um trabalho numa planilha de Excel, um gerenciamento de informação financeira, que agora tem informações para todos os lados, o que a gente tem que é compilar elas. Talvez isso falte nesse profissional. Ele nem precisa fazer um curso superior. Certo. Ele precisa se profissionalizar e oferecer algo ligado à informação e comunicação dentro das empresas, que está muito em alta. Para ter uma ideia, Sandra, hoje, se a gente juntar as instituições brasileiras, a gente consegue formar 12 mil, mais ou menos, por ano. Tem uma variável. E a Brascom emitiu um relatório agora que até 2024 a gente precisa de 460 mil. Nossa. Então, vamos dividir isso por quatro, vai dar mais de 100 mil por ano profissional. Então, as empresas estão capacitando aqui na nossa cidade mesmo, eles tendo um capacital profissional dentro da empresa. É uma área muito interessante. E ainda tem a pessoa que se forma e sai fora da área. Eu não tenho ainda dados do que causaria essa saída e essa escassez do profissional de tecnologia da informação, mas você já chamou alguém para elogiar depois que ele arrumou o seu computador? Então, é um pouquinho mais complicado. Certo. Você só é solicitado... Quando tem problema. Então, aí que, às vezes, tem pessoas que não têm maturidade nessa parte aí de você se acostumar com isso, né? Porque quem trabalha 20 e poucos anos nessa área, a gente já mapeia e utiliza o que a gente chama de pensamento computacional, que são todas essas áreas de engenharia, ciência, sistemas de informação, que trazem essa parte de pensamento computacional, né? Pois é. Tu falaste de um crescimento aí de uma necessidade do mercado de até 460 mil pessoas para atuarem. Teremos um boom maior? O que mais vai surgir de tecnológico para precisar de tantas pessoas no mercado? Já não chega tudo que vem? Pois é. A gente tem uma transferência de dados hoje disponível muito bacana, né? Para quem viveu... Correto. O tempo que a gente não conseguia transferir dados. E essa transferência de dados, ela vai trazer, junto com isso, muitos benefícios. Por exemplo, é o que chamam de internet das coisas, né? As coisas nossas vão estar conectadas em uma rede. Então, eu posso... Já existe aqui em Erechim empresas de automação de residências. Vou chegar em casa, a minha casa vai estar com a água do chimarrão, vai estar pronta, a minha TV vai estar ligada, a minha sala vai estar refrigerada, as câmeras na frente vão estar ligadas, enfim. Tudo isso você consegue fazer já, hoje. Isso a gente via há uns três anos atrás no Vale do Silício. E trazia para Erechim como uma novidade. Hoje já tem aqui em Erechim. Já tem, já tem várias empresas que conseguem fazer isso. Os móveis que a gente vai comprar na loja, provavelmente, eles vão estar ligados a uma Wi-Fi. E você vai poder acompanhar isso tudo. E esse mercado, você imagina, para a Sony, por exemplo, o refrigerador vai ter um painel com a qualidade, quanto de gás, como que está, o que estragou, tudo isso que nem tem hoje nos carros. Os códigos, os 23, 24, que é um pneu, que é uma sinaleira, uma coisa assim, que está todo estragado, vai ter no teu equipamento. O que chamam de internet das coisas, ela pode ser utópica, talvez, dentro da indústria. Eu chamo de indústria 4.0, tem ainda bastante coisas, mas não chegou ainda a estar mais palpável aqui na nossa região. Talvez, talvez, mais para o lado da Europa. Mas a conexão de dispositivos, internet das coisas, hoje, os aplicativos de comercialização de lanches, com essa pandemia... Bombaram. Bombaram. Mas quem que mantém tudo isso? Quem que desenvolve aquilo ali? Desde um código de micro-ondas precisa de um programador. Tudo que nós usamos hoje precisa de um código para fazer aquilo funcionar, porque tudo é base de software. E essa demanda, ela só está aumentando. Então, se nós tínhamos o software para fazer cálculos e facilitar a nossa interação social, você imagina quando a gente tem esses softwares ainda para interagir com algo que seriam estáticos, né? Por exemplo, um freezer, uma geladeira, algo que você tem em casa. A gente está mostrando um lado totalmente bom e benéfico da tecnologia. Porém, a gente também não pode deixar de falar que existe um vilão nessa história toda, que são os hackers, que vão lá, que se profissionalizam e depois o trabalho em benefício próprio. Vai aumentar o número de hackers? Com certeza. Com certeza. A gente perde muito com eles também, né? Com certeza. Se eu criasse um vírus, vamos dizer, para Linux, para um sistema operacional Linux, você não usa, ele não usa. Talvez numa sala, dois utilizem Linux. Mas se eu, para o sistema operacional Windows, ali eu tenho 50. Então, conforme aumenta a quantidade de dispositivos conectados numa rede, eu tenho mais oportunidade de achar falhas. E o hacker, ele é um cara interpretado numa nomenclatura diferente, porque o hacker, ele vai fazer um exame e vai te avisar, olha, a gente chama de pen test, né? Ele vai fazer um teste e vai te dizer, olha, você tem uma falha. E eu te cobro tanto para te dar um relatório para você corrigir essa falha. Agora, o crack, esse sim, ele vai te roubar. O hacker, ele é uma rede de profissionais que trabalham para o bem, para descobrir falhas e corrigi-las. Certo. E existe aquela pessoa do mal que ele invade, pede valores em troca dos dados, essas coisas. O que que tem bastante que acontece no nosso dia a dia? Ou você não conhece os aplicativos, começa a instalar tudo que você acha legal. Vai baixando tudo. É, isso aí. Aquela mensagem que você recebe, ninguém ganha 10 televisores de uma hora para a outra ir passando um código de WhatsApp. Porque se a vacina do Covid é para 73 anos, você tem 30 anos, você recebeu uma mensagem que foi selecionado. Ou o banco tem uma oportunidade de uma carta de crédito. Coisas, às vezes, que não são palpáveis, não são concretas, e as pessoas acabam acreditando. E, às vezes, são burlados, como é o caso do WhatsApp, que ele te manda um código para você digitar no celular. E a pessoa consegue clonar o teu lápis. E gera um estresse bastante grande. E todas essas coisas, se a gente analisar o Pix, o Facebook, a missão do Facebook, a missão do Google, a missão dessas ferramentas, elas são para facilitar a nossa vida. Mas a gente consegue dar um jeito de ter um cara ali que está usando aquilo para o mal. Então, não é porque o Facebook é falho, porque o WhatsApp é falho, ele não é falho. A nossa habilidade de trabalhar com isso ainda, ela está melhorando. Ela não está madura ainda, como eu falei antes. O pessoal não acompanha a evolução da tecnologia, da informação, e acaba caindo nessas pegadinhas. Com certeza. E são pegadinhas simples, às vezes. Um e-mail. Às vezes, claro, tem as pessoas que vendem dados de dentro da empresa. Eu sou profissional de TI, eu copio uma base de dados e vendo. Então, também tem isso. Porque hoje o mercado absorve esses dados. Então, existem esses casos também. Mas, se fôssemos botar em uma porcentagem, a maioria, eu acredito que muito mais do que 50%, ele é causado pelo usuário. Pessoas que têm interesse, de repente, em se tornar um profissional dessa área, podem fazer uma qualificação no Senac? Quanto tempo elas vão demorar para ser absorvidas no mercado? A pergunta é de um milhão, talvez. Quanto tempo para mim me absorver no mercado? Hoje existe uma coisa chamada atitude que o mercado cuida muito. Certo. E a tecnologia da informação, a gente já comentou que ela muda diariamente. Quase que diariamente. E se você não for um bom pesquisador, ele não é um mercado muito legal. Então, você tem que estar disposto a estar sempre buscando, não ter medo de mexer em coisas que você nunca mexeu. Certo. Você tem que estar desmontando, montando, procurando, codificando coisas novas, linguagens novas. O mercado, ele é bem possível de absorver uma pessoa que seja, talvez tenha mais iniciativa, eu diria. De, eu vou fazer. Eu não vou aprender e vou ficar o resto da minha vida usufruindo de algo que eu aprendi. Sim. Eu acho que a pessoa, talvez, ela não precisa ser um profissional muito carregado de conhecimento, mas carregado de iniciativa e vontades ali naquela... Essa é a necessidade de várias áreas, né? Várias áreas. Hoje a gente já não busca mais só aquele profissional que é extremamente qualificado, mas sim aquele profissional que tem a qualificação, mas que também tem a vontade de fazer além do que é pedido e além do que as próprias situações do momento permitem. É. Que vai além, que dá o passo além. Esse é o profissional do futuro. Esse é o profissional. Competência, né? A gente define, ah, competência... E o Senac trabalha muito, a competência é você fazer o que precisa ser feito com o que você tem para fazer, com os teus recursos. Se você conseguir fazer isso, está bacana. Você é um bom profissional que vai ser propriamente absorvido. provavelmente é absorvido aí nos primeiros seis meses. Olha aí, pessoal, uma boa oportunidade, então. Para quem busca uma qualificação, eu acho que é o momento certo para buscar pessoas que têm uma afinidade com equipamentos também, que queiram se desafiar. Faz o curso, testa, depois decide se quer ficar na profissão ou não, né? Essa é a oportunidade. É essa aí. Se você gosta de estar em frente de uma telinha, sentado, descobrindo muitas informações na sua frente, selecionando informações, a área de TI hoje, ela vai te proporcionar inúmeras vantagens. Inúmeras vantagens. Principalmente aqui, na nossa região, não precisamos ir muito longe. É isso aí. E melhor, é poucos meses. Porque hoje, até um Excel básico, ele já é um diferencial para você entrar numa empresa. Qual a empresa que não usa o Excel? Difícil não usar. É difícil. Então, se... Daí, vai lá. Se você gostou, se você vai para a parte do Excel, tá, agora faz um avançado, entra num curso técnico, começa um curso de montagem. Todas as áreas, elas estão absorvendo. Todas as áreas de tecnologia de informação, elas estão absorvendo. De forma bem rápida. É isso aí. Fica essa dica, então. Rogério, obrigada por ter vindo à TV Destin para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado que está precisando urgentemente de profissionais. E é uma boa oportunidade, principalmente aqui para a nossa cidade. Inclusive, várias empresas, você pode fazer o trabalho de casa. Você não precisa estar na empresa. Também tem essa vantagem. Também tem essa. A gente sabe que tem uma grande empresa brasileira que tem muitos funcionários aqui em Erechim. E que cuida da plataforma da Natura, que cuida da plataforma do Boticário. Então, essa plataforma aí está empregando muita gente no conforto do lar. É uma coisa para se pensar. Obrigada, Rogério. Eu te agradeço pelo convite. E sempre que puder contribuir com informações nessa área aí, fico à disposição. Será um prazer. Obrigada. Obrigada. E nessa primeira semana do outono, a estação em que a gente já começa a sentir algumas mudanças na temperatura, também no clima, a gente vai ter, provavelmente, uma semana chuvosa. Pelo que os mapas meteorológicos indicam, até o final do mês de março, que é na próxima semana, teremos bastante dias com chuva e temperatura amena. Vamos ver como é que fica a terça-feira? Na terça pela manhã, a mínima de 17 graus, a máxima de 24, a média do dia 21 graus, a umidade do ar 82%, ventos 13 km por hora. A gente tem uma boa quantidade para a terça-feira. 40 milímetros de chuva é o que a gente tem programado aí para essa terça-feira. Se realmente vai se confirmar, só aguardando para ver. E o Jornal da TV Erestim fica por aqui, mas a gente segue nas redes sociais. Nos acompanhe aí no Facebook, YouTube e também no Instagram. E fique por dentro de toda a nossa programação e reveja as nossas matérias. A todos vocês, boa noite e até amanhã. Promoção 40 anos Juntos e Credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber.